Olá meu amigo, olá minha amiga, tinha um senhor que morava no norte dos Estados Unidos, em Minnesota, que é um estado onde o inverno é muito rigoroso. Nesses estados, eles têm o costume de no inverno, quando está prestes a terminar o inverno, eles plantam umas batatas de flores, principalmente de tulipas, para que ao chegar a primavera, essas tulipas possam florescer. E fica realmente um lugar maravilhoso. Tulipas coloridas de todas as cores. Existem lá tulipas roxas, tulipas rosas, tulipas vermelhas e até tulipas pretas. Mas naquele ano, aquele senhor que morava lá no norte dos Estados Unidos, não podia plantar. Todos os anos, ele plantava aquelas sementes, aquelas batatas, com a sua esposa e o seu filho. Porque é um trabalho que demanda tempo. Porque você tem que cavar a terra, remover a terra e plantar todas essas batatas. A sua esposa havia falecido aquele ano. E o seu filho estava na prisão. Aí aquele senhor, então, escreve uma carta para o seu filho. Meu filho querido, gostaria deste ano de plantar as nossas flores no nosso jardim, como sua mãe gostava tanto. Mas nem você nem ela estão aqui para me ajudar. E eu sozinho não consigo fazer o serviço. O filho, ao receber a carta na prisão, pensou, como eu posso resolver o problema do meu pai? E mandou um telegrama para ele. O telegrama dizia mais ou menos assim, Papai querido, não mexa no jardim, porque foi lá que eu escondi os corpos. Toda a correspondência lá na prisão era monitorada. E o FBI pegou esse telegrama e imediatamente determinou que suas equipes fossem até o local. No dia seguinte, o pai, depois de receber o telegrama, verifica que começam a chegar alguns homens com máquinas, cavadeiras, e remover toda aquela terra do jardim. Eles trabalharam lá a manhã toda, mas, pelo jeito, não encontraram nada. O pai, então, escreve novamente ao seu filho, contando o que havia acontecido e toda aquela peripécia no jardim dele. O filho, ao receber aquela carta, escreve para o pai, Papai, pode plantar agora. Isso é tudo que eu podia fazer para o senhor estando aqui preso. Esse moço que estava preso usou de estratégia. Estratégia é tudo na vida. É quando nós, com as armas que temos, com o que temos em mãos, podemos realizar coisas que nós até julgamos impossíveis. Quando nós vamos lá procurar a definição de estratégia, o dicionário nos diz assim, usarmos recursos que temos para minimizar fatores que ameaçam o nosso objetivo. E é isso aí. Com estratégia, nós conseguimos viver melhor. Às vezes, nós ficamos esperando ter isso, ter aquilo, viajar para lá, viajar para cá, para que as coisas aconteçam. E, às vezes, o que eu preciso está nas minhas mãos. Eu só preciso usar de estratégia, para que nós tenhamos dias melhores e mais felizes. Ter problemas para todos nós é inevitável. Mas sermos derrotados é opcional. Depende de cada um de nós. Então, vamos usar as armas que temos no momento para resolvermos os nossos problemas, termos um entendimento melhor da vida e vivermos muito melhor. Muita paz. Muita paz.